O Jornal da Rede Alespe está de volta também aqui na TV, seguimos também lá no nosso canal do YouTube com muito mais informação do Legislativo Paulista do Brasil e também do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, mais de um milhão e meio de brasileiros não compareceram aos postos de saúde para receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Somente aqui no estado de São Paulo, mais de 270 pessoas não voltaram para serem imunizadas com a segunda dose. Infectologistas temem que pessoas parcialmente imunizadas favoreçam indiretamente variações mais resistentes do coronavírus. De acordo com os estudos realizados sobre a vacina, o ideal é que a segunda dose seja aplicada entre 14 e 28 dias da primeira, depois da primeira dose. Especialistas alertam que tomar a segunda dose até seis semanas não traz prejuízos à imunização, mas o reforço até 21 dias é muito importante para uma proteção mais abrangente e potencialmente mais duradoura. O deputado Murilo Félix do Podemos conversou com o secretário de Saúde de Limeira, o Vitor Santos, e colocou seu mandato à disposição para a regularização do fornecimento da segunda dose da vacina Coronavac na cidade. O parlamentar encaminhou o ofício para a Casa Civil e ao secretário de Saúde, o Jean Gorenstein, para saber o prazo da regularização dos estoques e, segundo o governo do Estado, foram enviadas quantidades suficientes para o atendimento da demanda, de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Segundo o deputado, são cerca de 4 mil pessoas aguardando a segunda dose da vacina e, por isso, ele foi procurado por pacientes que foram às unidades básicas de saúde e não conseguiram ser imunizadas. O parlamentar se comprometeu a levar o assunto para a frente parlamentar para a vacina aqui da LESP e vai solicitar apoio ao governo do Estado em relação à logística e regularização dos estoques. E nós vamos falar agora sobre o projeto de lei 249 de 2021, que determina que os índices de contaminação de profissionais da educação, alunos e prestadores de serviços das unidades escolares por Covid-19 sejam divulgados por meio de boletins diários. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Carlos de Anásio do PSOL. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem com o senhor? Bom dia, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Obrigada ao senhor, novamente, por atender aqui a Rede Alespe. E justamente o senhor protocolou esse projeto de lei. Para quem está em casa, o quanto é essencial saber das pessoas infectadas no mundo da educação? Olha, é fundamental. O projeto que eu apresentei, o projeto 249, como você citou, é um projeto que atende, sobretudo, as necessidades sobre a transparência de dados na área da saúde pública, principalmente numa área muito importante, que é a área da educação. Nós não temos transparência, nós não temos os dados concretos sobre a terrível contaminação que assola as nossas escolas, os nossos profissionais da educação, os nossos alunos e toda a comunidade escolar, os profissionais da educação, sobretudo. Não há transparência do governo estadual, de muitas prefeituras, como a Prefeitura de São Paulo. E eu apresentei esse projeto, na verdade, inspirado num projeto apresentado pelo vereador aqui da capital, o vereador Celso Genasi, na Câmara Municipal, que faz o mesmo em relação à Prefeitura de São Paulo, em relação à Secretaria Municipal. Não tem os dados, eles escondem os dados, porque há contaminação, sim, nas escolas. A POSP, por exemplo, está fazendo uma contagem paralela sobre o que está acontecendo, e já são mais de 2.400 pessoas infectadas na rede estadual, em mais de 1.200 escolas, com mais de 60 pessoas mortas por conta do coronavírus. Isso é um dado ali da POSP. Nós estamos também fazendo um levantamento paralelo, outras entidades fazem o mesmo, mas o Estado, me parece que esconde esses dados, só agora que ele revelou alguns dados. Enfim, a falta de transparência me levou a apresentar esse projeto de lei, porque as escolas são locais de contaminação, e o governo esconde isso, porque interessa ao governo reabrir as escolas a qualquer custo, em qualquer fase. Não é à toa que ele publicou, o governo, o governo Dora publicou recentemente um decreto tornando a educação atividade essencial. Isso significa, pelo decreto, que as escolas podem ficar reabertas com aulas presenciais em qualquer fase, qualquer uma, mesmo que as pessoas estejam morrendo, se contaminando, elas podem ficar abertas. Que, na verdade, essa essencialidade da educação que eles estão defendendo é uma verdadeira farsa. Então, é por isso que é importante a transparência, para que a população saiba, sobretudo a comunidade escolar, que já não está enviando seus filhos para as escolas, já tem medo, porque não confia no Estado, não confia na Prefeitura de São Paulo. Então, a adesão a voltas aulas presenciais é muito baixa pela própria comunidade, porque ir a uma escola, hoje, pública ou privada, significa risco de vida. Essa é a verdade. O governo, se tivesse compromisso com a saúde pública, estaria fechando todas as escolas, porque elas não oferecem condições seguras sanitárias. Não há mínima possibilidade de voltas aulas presenciais. No entanto, o governo insiste nessa tese, determinando, ele já determinou a abertura das escolas, e, para piorar, tem o decreto que vai reabrir, vai permitir a abertura das escolas em qualquer fase. Deputado, o senhor falou em transparência, né? Essa transparência, então, com esses boletins diários que pleiteiam, então, esse projeto de lei. Quais informações que precisam e devem conter nesses boletins para que essa transparência que o senhor disse agora aconteça realmente? Olha, nós temos que ter acesso às pessoas contaminadas em toda a escola, dos servidores, porque a escola não tem só o professor. A escola tem o agente de organização escolar, tem o gestor, tem o coordenador pedagógico, tem a diretora da escola, tem as servidoras terceirizadas da merenda escolar, por exemplo, as merendeiras, o pessoal da limpeza, são os trabalhadores e as trabalhadoras da merenda, da limpeza. Então, isso tem que ser computado. Essas pessoas, quando estão contaminadas, você tem que ter todos os dados referentes à situação dessas pessoas. dos alunos que frequentam as escolas e também dos seus familiares, porque se um familiar de um aluno está contaminado, então, a criança pode trazer o vírus para a escola e contaminar outras crianças e todos os outros profissionais da educação e trabalhadores também da educação. Como eu disse, da limpeza, porque, infelizmente, hoje está tudo terceirizado também na educação, a limpeza, a merenda escolar, um absurdo isso, mas, enfim, isso é fundamental. A contaminação e também as mortes que ocorrem na comunidade escolar. Esses são os dados básicos que nós exigimos que sejam apresentados, mas os governos não estão apresentando. Eu tenho acesso a muitas escolas, a muitas regiões, diretorias de ensino, dizendo, olha, minha escola apresentou aqui contaminação em quatro, cinco professores, porém, não se revela, as aulas continuam funcionando, eles afastam só os professores, quando, na verdade, deveriam afastar todas as pessoas da escola, deveriam fechar a escola, quando você tem uma pessoa contaminada, duas, você tem que fechar as escolas, suspender as aulas, porque essa pessoa já pode ter contaminado todas as outras. Então, tem um efeito aí dominó, um efeito cascata. Então, é nesse sentido que nós temos que ter acesso aos dados, e para que as escolas sejam fechadas imediatamente. Nós estamos contra a abertura das escolas durante a pandemia. Nós já estamos tomando providência, já tomamos várias, inclusive na Justiça, contra esse tipo de procedimento. Agora, já que o governo abriu, colocando em risco a vida e a saúde das pessoas da comunidade escolar, o governo tem que ser transparente, dizendo, olha, em tal escola tem, sei lá, três, quatro, cinco pessoas contaminadas. Aí, a população tem que ter acesso a essas informações. Justamente, esse acesso à informação, não é, deputado? Todos têm de ter acesso, inclusive aquele pai, aquela mãe, que mora em uma determinada região, para saber como está a escola do seu filho, se tem um quanto de contaminação, se teve aumento ou não. Então, é isso, para que, em especial, os pais, os professores e a comunidade da educação saiba do que está acontecendo ali. Exatamente, para que a população... Porque a escola, ela é um espaço de aprendizagem, a escola é um espaço de alegria, de contatos, ela socializa. A escola é onde explode a vida, a intensidade da vida. Eu falo isso como diretor de escola, como professor de escola pública, quando você tem a hora do intervalo, assim, por exemplo, do reclame, o pátio fica lotado, as crianças brincando, se relacionando. É um lugar de muita vida, de muita alegria, a escola. Agora, ela não pode ser um espaço de tristeza, de morte, de medo, de terror. As pessoas estão indo hoje para as escolas, têm ido nas escolas, para conversar com as comunidades escolares, para falar sobre a questão da crise, na nossa luta apoiando a greve sanitária, inclusive. E as escolas estão esvaziadas em geral, e as poucas que estão funcionando. Eu sinto um clima de... Os professores estão com medo, os agentes de organização escolar, os profissionais do quadro de apoio escolar, estão com medo, os alunos entram com medo, os pais, quando deixam o filho na escola, estão com medo também. Eu só sinto medo. É um clima de medo, de terror, de preocupação, porque a escola não pode ser um espaço de morte, de medo, de terrorismo psicológico, um lugar de doença. Porque é isso que está acontecendo hoje, com essa volta, as aulas presenciais determinadas pelo governo Dória. Isso tem que ser... Essa decisão tem que ser suspensa imediatamente. Não é à toa que tem greve. Aqui a Prefeitura de São Paulo está em greve, com razão. O Estado também entrou em greve sanitária, teve que recorrer à Justiça para que não haja abertura das escolas, porque hoje a escola representa risco de vida. As pessoas podem morrer indo para as escolas, porque não há segurança sanitária nas escolas e em nenhum lugar. Nós temos 2 mil pessoas morrendo por dia no Brasil. Em São Paulo, já são 100 mil pessoas mortas, só no Estado de São Paulo. Então, não tem segurança. Nós ainda estamos vivendo colapso na área da saúde, no sistema funerário. Não tem o mínimo cabimento reabrir escolas no cenário como esse. Não tem vacinação suficiente. Estamos longe de ter uma vacinação minimamente razoável, muito longe disso, porque é uma sabotagem. O governo Bolsonaro sabota a vacinação, sabota o isolamento social o tempo todo. Ainda ontem ele disse que quem fica em casa é idiota, que tem que sair das ruas. Ele disse que o presidente da República, falando isso. Então, não tem, gente. Nós estamos à deriva, na verdade. Então, reabrir escola significa hoje risco de vida. Significa entrar no espaço de morte, não um espaço de alegria, de vida, de aprendizagem. Ninguém vai conseguir ensinar num ambiente desse, nem aprender. Como o professor vai ensinar pensando que ele está se arriscando ali o tempo todo? Como que a criança vai também aprender num cenário como esse, num ambiente onde impera o medo e a preocupação? Não dá, não adianta forçar a barra. Perfeito, deputado Carlos Janazio. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alespe. Bom trabalho para o senhor. Obrigado. E agora a gente fala novamente com o repórter Fábio de Lima. Fábio, quais são as informações, então, que você traz para a gente agora, aqui no Jornal da Rede Alespe? Bem-vindo novamente. Boa tarde, Júlia. Júlia, na semana passada, o deputado Jorge Wilson, o xerife do consumidor do Republicanos, esteve na cidade de Francisco Morato, aqui na Grande São Paulo, acompanhando a assinatura de um acordo de cooperação técnica da Prefeitura de Francisco Morato com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. Este acordo é muito importante, permitirá a cidade de Francisco Morato equipar a sua área comercial com tecnologias e cidades inteligentes. Detalhe, Júlia, essa parceria de Francisco Morato com a BDI é a primeira aqui na região sudeste do Brasil. A parceria terá vigência inicial de três anos e um investimento de um milhão e meio de reais. A BDI já tem projetos de cidades inteligentes em capitais, como Salvador, na Bahia, e João Pessoa, na Paraíba, e também em municípios de Roraima, Pernambuco e Paraná. Já num primeiro momento, Júlia, serão instaladas 20 luminárias inteligentes, que vão com câmeras para monitoramento, numa região central de Francisco Morato, que abrange uma área com cerca de 145 lojas comerciais. O projeto prevê ainda a transformação dessa região em um ambiente delimitado por lei municipal para servir de local de experimentação e validação de tecnologias de cidades inteligentes. O objetivo, Júlia, é a atração de empresas de base tecnológicas interessadas em um ambiente onde possam testar suas tecnologias com mais liberdade, sem tantas amarras regulatórias. Isso pode promover o aumento de vagas de trabalho qualificadas para a região e o consequente aumento de renda e qualidade de vida em Francisco Morato na avaliação da Prefeitura. O acordo de cooperação assinado com Francisco Morato e a BDI prevê a realização de um diagnóstico das principais demandas e soluções que possam contribuir para a modernização do município. Ou seja, Júlia, me parece um acordo bem interessante, esse para a cidade de Francisco Morato, e o deputado Jorge Wilson, xerife do Consumidor, vem acompanhando tudo de perto e colaborando como parlamentar para que a parceria realmente traga bons resultados para a cidade de Francisco Morato, aqui na região metropolitana de São Paulo. Perfeito, Fábio de Lima. Obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Leste. Bom trabalho, então, aí no home office. Obrigado, bom trabalho para nós, uma boa tarde para todos nós. Boa tarde, Fábio. E o Jornal da Rede Leste vai para mais um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações. É rapidinho. Você acompanha Jornal da Rede Leste.